Minuto de Misericórdia, sábado, hoje vamos elevar a Nossa Senhora a lindas palavras de amor e clamor, escritas por Santa Faustina no seu diário. Ó Maria, Virgem Imaculada, cristal puro para o meu coração, Tu és minha força, ó âncora firme, Tu és escudo e proteção do coração fraco. Ó Maria, Tu és pura e incomparável, Virgem e Mãe ao mesmo tempo, Tu és bela como o sol, sem mancha alguma, nada pode se comparar com a imagem da Tua alma. Tua beleza encantou o olhar do três vezes santo, que desceu do céu, abandonando o trono da sede eterna e assumiu o corpo e o sangue do Teu coração, por nove meses ocultando-se no coração da Virgem. Ó Mãe, Virgem, ninguém compreenderá que o Deus incomensurável se torne homem, apenas por Seu amor e Sua misericórdia insondável. Por Ti, ó Mãe, nos foi dado viver com Ele pelos séculos. Ó Mãe, Virgem e porta do céu, por Ti nos veio a salvação, e toda a graça flui para nós por Tuas mãos e apenas a fiel imitação de Ti me santificará. Ó Maria, Virgem, lírio mais belo, Teu coração foi o primeiro sacrário de Jesus na terra e só porque a Tua humildade foi a mais profunda, foste elevada acima dos coros dos anjos e dos santos. Ó Maria, minha doce Mãe, entrego-te minha alma, meu corpo e meu pobre coração. Seja guardiã da minha vida, especialmente na hora da morte, na última luta. Sobre todos nós, desça a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Mãe de misericórdia, rogai por nós.